Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e Mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Amado irmão, amada irmã, uma alegria estar com vocês novamente neste momento do nosso programa Palavra e Mistério, neste dia 3 de junho, sexta-feira, com o tema A Liderança de Pedro, aquele escolhido por Jesus para apacentar o seu rebanho, apacentar o rebanho de Cristo. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Cristo lhe entrega as chaves dos céus. Antes de entrar no tema, na reflexão do Evangelho deste dia, quero recordar que hoje nós estamos celebrando a memória de São Carlos Luanga e seus companheiros. Entre os anos 1885 a 1887, três anos, uma centena de cristãos, dentre os quais alguns anglicanos, foram vítimas da perseguição em Uganda. Carlos Luanga foi exemplo para seus 12 companheiros, alguns deles recém-batizados e muito jovens, todos felizes em associar seu sacrifício àquele de Cristo. Outros sofreram martírio em datas diferentes. Carlos e seus 21 companheiros são os primeiros mártires da África Negra. Então hoje estes santos que celebramos, Carlos e 21 companheiros. Que Deus nos abençoe, que Ele nos conceda a sua graça, que Ele nos torne alegres em nos servir os fiéis no seguimento da sua palavra, para que possamos testemunhar ao mundo o seu amor. No Evangelho de hoje, Jesus por três vezes pergunta a Pedro de fato se de fato ele o ama mais do que os outros. Diante da resposta afirmativa com a ordem, apacenta meus cordeiros e segue-me, Jesus transmite a Pedro a tarefa de conduzir a sua igreja. O Evangelho de hoje é extraído do capítulo 21 de São João, nos versículos de 15 a 19 e registra o diálogo entre Jesus ressuscitado e Simão Pedro. Se as três perguntas de Jesus lembram a trepse negação de Pedro, sua profissão de amor lhe vale a confirmação de sua missão e a primazia no grupo dos apóstolos. Interessante notar que Pedro muitas vezes aparece no Evangelho de João quase como um dos obstáculos aos projetos de Jesus. às vezes você tem esta impressão que Pedro está atrapalhando, mas é este que Jesus vai escolher para apacentar o seu rebanho. Mas uma coisa, embora apareça isto que ele está atrapalhando, está sendo um obstáculo aos projetos de Jesus, uma coisa é verdade. Isso não podemos negar, Pedro ama Jesus e está disposto a seguir o Mestre e defendê-lo em toda e qualquer circunstância. E ele diz, sabes muito bem que eu te amo. E é porque ele ama que então ele vai acolher, Jesus vai lhe dar este ministério e ele vai acolher e vai conduzir a sua igreja a ponto, mesmo de dar a sua vida. Hoje há quase um consenso entre os estudiosos de São João que o capítulo 21 em pauta não é original, mas é um acréscimo posterior que buscava legitimar a escolha de Pedro para ser o primeiro a liderar o grupo dos apóstolos e ser o esteio da recém-fundada igreja. Ao prefigurar o martírio e o tipo de morte de Pedro, com o qual daria glória a Deus e ao destacar o convite de Jesus segue-me, o redator qualifica-o como verdadeiro discípulo e realça a função de pastor modelo que ele deverá assumir no pós-pentecostes. Mas não podemos pensar a liderança de Pedro apenas em termos administrativos. O catecismo da igreja lembra-nos que, acima de tudo, Pedro, a pedra sobre a qual Cristo assenta a igreja, é chamado a ser testemunha do ressuscitado. E confirmar os seus irmãos na fé. O papel da igreja é essencialmente pastoral, evangelizar e conduzir o povo de Deus à prática da fé. Ensina o Papa Francisco, citando o Santo Tomás de Aquino. Há uma hierarquia nas virtudes e ações que decorrem da moral cristã. O que conta é, antes de tudo, a fé que atua pelo amor. Isto está na alegria do Evangelho, a exortação apostólica pós-sinodal do Papa Francisco no número 37. Queremos louvar a Deus que nos deu, no Papa Francisco, o sucessor de Pedro, um bom pastor cheio de amor e cheio de misericórdia. E então, já finalizando este programa, não posso deixar de recordar e recordar e pôr de novo no coração, nós vamos finalizar o tempo pascal, celebrando a solenidade de Pentecostes neste próximo domingo. que vamos acolher o Espírito Santo de Deus, enviado para nos animar na nossa caminhada de fé. Somos uma comunidade sustentada, animada pelo Espírito Santo de Deus. Celebremos Pentecostes. É com a força do Espírito que a igreja se forma, cresce e ela se espalha. Amados irmãos e irmãs, o programa está chegando ao final, espero poder estar com vocês, encontrá-los novamente no próximo programa. Fiquem com a paz e a bênção do Senhor. Ó Deus, fazei que o vosso povo se volte para vós de todo o coração, pois se o protegeis, mesmo quando erra, com mais amor o guardais quando vos serve. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.